Ei, você sabia que hoje você abandona esse estado solteirinho Se alguém falar que a gente não combina Esquece não que o nosso beijo rima Sete bilhões de corações no mundo E o meu escolheu a dedo seu Juntou a santinha e o vagabundo Mas só daqui Julieta e Romeu Imagina nós dos de bengala Calando a boca de quem duvidou Um crochê e um caça-palavra Responde com a boca que eu vou entender que fechou Imagina nós dos de bengala Calando a boca de quem duvidou Um crochê e um caça-palavra Responde com a boca que eu vou entender que fechou Sete bilhões de corações no mundo E o meu escolheu a dedo seu Juntou a santinha e o vagabundo Mas só daqui Julieta e Romeu Imagina nós dos de bengala Calando a boca de quem duvidou Um crochê e um caça-palavra Responde com a boca que eu vou entender que fechou Imagina nós dos de bengala Calando a boca de quem duvidou Um crochê e um caça-palavra Responde com a boca que eu vou entender que fechou Imagina nós dos de bengala Calando a boca de quem duvidou Um crochê e um caça-palavra Responde com a boca que eu vou entender que fechou Calando a boca que eu vou entender que fechou Calando a boca que eu vou entender que fechou Calando a boca que eu vou entender que fechou Calando a boca que eu vou entender que fechou Calando a boca que eu vou entender que fechou Calando a boca que eu vou entender que fechou Calando a boca que eu vou entender que fechou Calando a boca que eu vou entender que fechou Calando a boca que eu vou entender que fechou Calando a boca que eu vou entender que fechou